Música O Centro Dia do Idoso, localizado na Avenida Eusébio Savai, o bairro de Santa Libânia, ganhou mais uma opção de lazer, uma academia ao ar livre e adaptada, fruto de uma parceria entre Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais da Juventude, Esportes e Lazer, e de Ação e Desenvolvimento Social, e o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A entrega da academia, que contou, inclusive, com a presença da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Aracélia Costa, está incluída no programa do Estado Cidade Acessível, que tem como propósito levar a agenda da inclusão para os municípios de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Bragança Paulista entregam à população bragantina uma academia ao ar livre e adaptada, instalada aqui no Centro Dia do Idoso, na rua Eusébio Savaio, no bairro Santa Libânia. Olha, nós estamos muito honrados, em primeiro lugar, de estar recebendo aqui a nossa secretária de Estado, a dona Aracélia Costa, que veio visitar a nossa região e inaugurar mais um equipamento, agora direcionado para a pessoa com deficiência da nossa cidade. E isso não só veio ajudar as pessoas com deficiência, de fato, mas também agregar a inclusão das pessoas que aqui também passam o seu dia, que são os nossos idosos, que em determinado período vão também poder se utilizar nessa academia e estaremos também abrindo as pessoas que moram aqui por perto, porque nós estamos também ofertando aí a professora para auxiliá-los como utilizar os aparelhos. Então, nosso agradecimento ao governo por estar repassando para nós todas essas academias adaptadas e hoje ficamos muito felizes porque o Centro Dia do Idoso também foi um desses equipamentos aí a serem blindados para esse tipo de pessoa. Então, ficamos muito felizes. A administração do professor Amaury agradece muito essa visita de suma importância, né? A visita dela nas cidades e tal, e a nossa foi privilegiada por conta de hoje aqui estarmos fazendo a inauguração dessa academia aqui adaptada. Falar com o secretário de Esporte de Bragança Paulista, Josimar Bueno Prado, J. Amalo. Josimar, mais uma importante obra entregue aqui em Bragança Paulista, Academia ao Ar Livre adaptada. É um ato simbólico que nós tivemos hoje, porque a introdução de academias ao ar livre em Bragança já vem de algum tempo nessa administração e essa é a 11ª academia adaptada. É um presente do governo do estado, dentre outras, vem feitorias nessa área de acessibilidade, de inclusão de pessoas com necessidades. E é um ato solene que marca a presença do estado de São Paulo, do governo do estado no município, o governo do estado que tem sido muito bom para Bragança, né? E nesse ponto a gente pode até citar aí algumas obras que o governo do estado trouxe para Bragança, como por exemplo o restauro do antigo Colégio São Luís, que hoje é o Centro Cultural Jesus Chedi. E toda a revitalização do Lago do Taboão com o dinheiro do governo do estado, a construção da Praça da Poesia, enfim, o parque ecológico lá do Tanque do Moinho. Então são obras caras e obras importantes que modificaram muito a situação de Bragança Paulista, dando uma melhor qualidade de vida às pessoas. Então a gente se sente muito feliz de ter participado hoje, de ter recebido aqui a secretária Aracélia Costa. Outras ações nessa área de inclusão estão sendo trabalhadas pela prefeitura e também algumas em conjunto com o governo do estado. Posso dizer que nós temos aí um projeto muito avançado e arrojado para a questão de acessibilidade das calçadas de Bragança Paulista. E nesse início nós devemos também contar com a ajuda do governo do estado. A Secretaria de Esportes está para receber aí nos próximos dias também uma van adaptada, para poder o pessoal dos nossos atletas paralímpicos ter um melhor conforto em seu transporte. Enfim, são ações importantes e que vai engrandecendo dia a dia a nossa cidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas. É um prazer estar aqui em Bragança, representando o nosso governo de São Paulo, o nosso governador Rodrigo Garcia e fazer mais uma entrega do nosso governo ao município. O programa Cidade Acessível é um programa que tem por grande propósito trazer a agenda da inclusão para a cidade. Então, essa entrega, uma entrega de uma academia que vai possibilitar o exercício físico, autonomia e independência das pessoas com deficiência através do exercício físico, é uma só das grandes ações que nós temos feito ao município. Então, nós acreditamos e ficamos muito felizes em saber que a agenda da inclusão já está avançada aqui, seja na educação inclusiva, no esporte. Então, nós estamos comungando do mesmo propósito, que é uma cidade inclusiva para todas as pessoas. Secretária, e durante a sua fala aqui também, nessa entrega à população bragantina, outros equipamentos foram anunciados para a população de Bragança. Gostaria que anunciasse esses equipamentos também, para que a gente possa informar a população. Além da academia, teremos um playground adaptado, uma van adaptada, cadeiras de trilha, para que a população com deficiência do município, nós estamos falando em mais de 10 mil pessoas, possam ter o direito de ir e vir, possam ser transportadas com dignidade. Então, mais uma vez, é uma agenda e uma entrega que vai fomentar a inclusão de todos estes cidadãos aqui em Bragança. Quanto em valores que a gente pode estimar também para Bragança Paulista com esses equipamentos? O programa Cidade Acessível, no governo, tem investimento de mais de 530 milhões de reais. Aqui em Bragança, soma quase um milhão de reais na entrega desses equipamentos para a cidade. Maravilhoso, né? Mais uma obra da administração, pensando nas pessoas que precisam tanto desse apoio, dessa ajuda. Então, a prefeitura tem esse olhar e eu parabenizo a administração por isso. Uma academia adaptada para os idosos. E olha só, quem ainda não visitou a Casa Dia, doidoso, que maravilha, né? Que espetáculo que é aqui. Não tenho o que falar, é só parabenizar mais uma obra da administração. Parabéns à administração, parabéns a todos os envolvidos. É uma grande conquista para os idosos da nossa cidade. Além de eles praticarem outras atividades aqui no centro Dia do Idoso, agora tem esta academia também adaptada para eles, com condições de eles estarem fazendo as suas atividades físicas, que nós sabemos que para uma pessoa de idade é muito importante. A nossa administração, olhando com muito carinho para esta situação, através do nosso prefeito, a Maurício André, vem dar mais este conforto a esta população. Nós temos que reconhecer este grande trabalho que está sendo feito na nossa cidade e também enaltecer o local que está localizado, né? Aqui na Eusébio Savaio, praticamente no centro da cidade, de fácil acesso, onde as pessoas podem adquirir uma melhor qualidade de vida. Parabéns a todos os envolvidos. É uma honra em poder receber uma secretária de Estado, como você bem falou, a Aracélia, onde ela esteve aqui conosco entregando oficialmente esta academia. Dentre elas, outras academias já foram instaladas no nosso município. E essa hoje que está sendo instalada, sendo entregue à população das pessoas que frequentam aqui o centro do dia e do idoso. Então nós não poderíamos deixar de agradecer o governo do Estado, agradecer a população bragantina, agradecer a minha esposa que esteve ao meu lado, a Cleide, a primeira-dama, agradecer ao presidente do Fundo Social, Francine, agradecer a Sandra do Semades e a Câmara Municipal da pessoa da Gislaine, que é a presidente da Câmara, a todos os nossos viradores que estiveram aqui conosco. E um agradecimento especial também a todos os nossos servidores municipais. Foi uma honra em poder recebê-los. Todos os secretários e chefes de visão que estiveram aqui conosco. Então, mais uma vez, gostaria, nesse momento, agradecer a Bragança, agradecer a Deus de dar essa oportunidade em poder estar aqui, entregando essa academia e ao governo do Estado. Um agradecimento especial também. Parabéns, Bragança. Muito, muito obrigado. Obrigado.